O teatro na minha vida é tudo. Eu vivo, me movo em função do teatro. Faces. Eu sou um roqueiro, meu jeito de viver e o que eu escolhi pra vida é uma linguagem rock. Dois convidados, um músico e um professor de teatro. Ensinar a melhor coisa que existe. E o roga-úcho se caracterizava por isso também. Todas as bandas eram diferentes. Newton Filho e Egisto Dalsanto estão no Faces. Sexta, nove da noite. Tchau, tchau.